E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço vlog assim pra trocar ideia com vocês, né? Olha, aqui vocês estão vendo um pouquinho do meu estúdio. Eu tô devendo o vídeo de setup pra vocês, vendo um pouco da softbox, do game, dos três monitores. Eu tenho um jogo de dardos também, sabia? Bom, enfim, galera, enquanto eu vou pegando os dardos aqui pra jogar com vocês, a gente vai trocando uma ideia sobre o que tá rolando, né? Seguinte, dia 8 agora, volta o Punch Club, dia 8, mas exatamente terça-feira, se não me engano, e vai ter o Punch Club. Vai lançar a expansão do Punch Club. E é disso que eu vou falar pra vocês, porque o Fair Cry Primal terminou. Algumas pessoas não estão aceitando que o Fair Cry Primal terminou, mas o Fair Cry Primal terminou. Eu acertei ali, ó, fiz oito pontos. Tá melhor do que nada, né? Vamos jogar outro. Então, eu vou jogar de costas agora, se liga, ó. Ó, ó, ó. Eu errei, ó, acabei de quebrar a parede. Enfim, Punch Club vai sair a DLC do Punch Club agora, no dia 8. E a série de Fair Cry Primal acabou. Então, a próxima série que deve entrar no lugar do Fair Cry Primal deve ser Punch Club. Até lá eu vou segurar com o Mario Maker e com variedade de jogos. Vocês viram que teve esses dias Cluster Truck e teve um feedback... Gente, esse evento. Ó, louco. Teve uma... Tava meio aberta essa casa. Então, esses dias teve o Cluster Truck. Então, a gente vai segurando com esses joguinhos assim, que não necessariamente tem uma campanha, que não necessariamente tem um começo, meio e fim. A gente vai jogando eles até o momento que a gente vai chegar no dia 8, que aí vem o Punch Club e a série volta. E vocês vão acompanhar por aqui. Eu sei que vão, porque eu fui o primeiro YouTuber a trazer Punch Club. E eu fui o primeiro a terminar também. Então, logo, eu vou dizer que vai valer a pena. Eu tô indo no meu quarto. Agora eu vou deitar um pouquinho, quando eu sou uma preguiça na minha roupa e na minha cama de Star Wars. Ah, garoto. Aí sim. Então, Punch Club vai rolar a partir do dia 8. Dia 8 lança também o The Division. Tá? Ah, Patife, o que você quer dizer com o The Division e o Punch Club no mesmo dia? Vai ter série dos dois? Não. Eu acho que o The Division não vai ter série da campanha. Tá? Ah, Patife, por quê? Porque eu não... Não sei. Eu não tô botando fé de que vai ser tão legal assim a campanha. Entenderam? Então, também, eu na dúvida se vou fazer a série. Eu acho que não. Eu acho que não vai ter campanha do The Division. Mas o Punch Club vai ter. Tá bom? Podem contar com a campanha do Punch Club. E The Division vai ter muito vídeo. Então, a partir do dia 8, o canal vai ser basicamente fundamentado em The Division, em Punch Club e em Rainbow Six. Porque o Rainbow Six eu tô viciado. Como vocês sabem, não consigo parar de jogar Rainbow Six. Porque o Rainbow Six são os jogos de todas as minhas madrugadas. É óbvio. Fiquem à vontade pra sugerir games aí no campo da descrição. Mas isso aí é só realmente pra trocar uma ideia com vocês sobre o final do Fair Cry. Algumas pessoas perguntaram se eu não vou fazer as missões secundárias. Não, eu não vou fazer as missões secundárias. Por motivo de... Eu não acho elas tão interessantes assim pra trazer conteúdo pro canal. Eu acho que é uma abordagem quentinha aqui antigamente no canal. De pegar essas missõezinhas e valorizar cada segundo de um do jogo. Mas eu acho que isso é muito mais legal pra quem tá vivendo a experiência do que necessariamente pra quem tá assistindo. E diferente da campanha, necessariamente. Eu fiquei muito feliz de terminar a série de Fair Cry. Principalmente porque o Fair Cry... Aliás, principalmente porque fazia algum tempo que eu não terminava alguma série. Na verdade, não. Na verdade, a última série que eu comecei foi o Punch Club e eu terminei. Então, eu acho que de certa maneira eu até tô acertando nos jogos. Mas é muito difícil fazer campanha. É muito difícil manter o público do começo ao fim. E a gente conseguir isso no Fair Cry. Então, isso deve ser um padrão pras próximas séries. Alguns vídeos de uma hora. Normalmente, eu tô tentando jogar bem, né? Série de jogos que eu jogo bem. Por exemplo, o Fair Cry. Um jogo que muitas pessoas elogiaram porque eu tava jogando bem. Muitas pessoas gostaram da série. Principalmente porque eu estava mitando com aquele arco, aquele lance, aquele tacar muito louco, né? Então, eu fiquei bem feliz de ter esse feedback de vocês. Dito que séries no canal, de maneira geral, devem funcionar assim. Eu devo pegar um jogo que eu jogue bem. E eu devo focar na campanha principal. Eu devo terminar a campanha principal. Assim, eu acabo ganhando por dois lados. Um dos lados é terminando as campanhas dos jogos das séries. Do outro que vocês pedem. E, por outro lado, eu zerando os jogos. Que é uma coisa que eu sinto falta. Porque fazia tempo que eu não zerava um jogo assim, né? Então, bom. Tem muito potencial. Agora, no dia 8, com certeza vai ter série de Punch Club. E talvez tenha a série da campanha do The Division. Tá? Talvez. Ok? Só pra deixar isso bem claro, ainda não sei. Mas vai ter vídeo The Division, principalmente da Ark Zone, com os moleques. Porque a gente... Nossa. A gente não vê a hora de começar a jogar essa parada. E o Rainbow Six continua. Eu queria agradecer o feedback de vocês por todos os vídeos do Rainbow Six. O canal tá numa fase muito legal. A gente nunca bateu tanta visualização. Então, o número de inscrições e o crescimento. Isso tudo é muito legal. Pra quem trabalha com isso. É o que a gente busca sempre. E eu tô alcançando. E eu devo isso muito a vocês. Então, obrigado, viu? Pessoas muito inscritos novos chegando no canal. Então, vocês são das antigas aí. Me ajudem a tirar as dúvidas deles. Porque eu ainda vejo muita coisa. Ah, Patife, você não responde comentários. Infelizmente, o YouTube me bloqueia. Mas eu leio todos os comentários. Eu vejo que tem bastante gente reclamando disso. Quer falar comigo? Quer que eu responda? Twitter é o caminho. Arroba Gamer Patife. Também cita sempre aí na descrição. Sobre as lives estarem paradas, elas vão voltar. Logo mesmo. Tá bom, meus queridos? Então, é isso aí. Um beijo, ó. No bumbum de vocês. Até a próxima. Valeu.